Música Escolas municipais do estado, entidades de serviço e corporações de segurança, na sexta-feira, no feriado de 7 de setembro, que prestigiaram e participaram do tradicional desfile círculo da cidade de Iguatú. Neste ano, o desfile voltou a ser realizado pela manhã e nas ruas Adeodato Matos e Dr. João Pessoa, corredor onde historicamente acontecia uma parada militar e estudantil. Na sede do 10º Batalhão de Polícia Militar de Iguatú, houve o esteamento do pavilhão nacional do prefeito Ednaldo Lavô, do comandante da Polícia Militar Fábio Eric e do presidente do Legislativo Municipal Mário Rodrigues, além de assessores e secretários municipais. Como prefeito municipal, Ednaldo Lavô desfilou pela segunda vez no conhecido jipe aberto. Tenho a satisfação, no segundo ano da nossa gestão, poder estar realizando essa Semana Cívica, que, ao meu ver, foi uma das melhores de todos os tempos, onde nós tivemos a oportunidade de descentralizar a Semana Cívica, onde tivemos achamento da bandeira nos distritos, onde, em alguns distritos que houve o desfile cívico, nós fizemos umas inovações, onde colocamos as escolas da zona rural. O gestor junto do comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar abriram o desfile após a revista das tropas. Os pelotões do BP Raio, Honda, FTA e POG, por cada trecho que percorriu arrancavam aplausos da população que enfrentou um forte calor. As crianças se encantaram com o sincronismo da marcha dos militares. A pequena Anja Boaventura foi uma dessas, que, com a bandeira na mão, foi acompanhada de seus pais, o Felipe e a Alessandra, para prestigiarem o desfile. O que representa é a gente tentar resgatar o que a gente tem de respeito à nação, a questão do patriotismo e o respeito às entidades, tanto o executivo, o judiciário, o legislativo. Então, a gente tem que tentar resgatar, por isso que a gente traz a família e vem a caráter, porque eu acho que o país está precisando desse resgate, principalmente a partir das crianças, dos jovens. Então, é um momento importante. Dezenas de escolas da rede municipal de ensino na área urbana e rural apresentaram a temática central, educar para a nação, levando às ruas as características e discussões sobre a preocupação de construir uma consciência nacional e uma preocupação com a formação do sentimento patriótico. A secretária de Educação, Elisa Medeiros, assegurou o envolvimento dos mais de 3 mil alunos das escolas municipais. Durante toda a semana, foi dividido as responsabilidades descentralizadas dentro dos distritos e hoje estamos aqui tentando realizar um lindo e belíssimo desfile com 26 escolas municipais distribuídas em muitos pilotões e as demais particulares e de ensino médio. Com boa parte de sua infância morando em São Paulo, Ítalo Costa, aluno do Ensino Fundamental do Colégio Caíque, pela primeira vez desfilou em solo iguatuense. A instituição de ensino trabalhou a temática Geografia de Iguatu, assunto que fez o estudante conhecer de perto o município que ele escolheu morar. Trabalhamos muito para conseguir isso e nós aprendemos muito. Eu não morava aqui, aí eu vim para cá, aí estou sabendo agora sobre a história de Iguatu, sabendo os bairros, tudo. Quando foi o passado de Iguatu que eu não sabia. Eu nasci aqui, mas eu não sabia nada. Eu fui para São Paulo. A banda municipal, o maestro Manuel Ferreira Lima, primeiro a puxar os pilotões, comemorou na oportunidade 32 anos de trabalhos. Sobre a regência de Mano Prudente, para o desfile cívico, o som etuado pelos músicos é diferente das apresentações do decorrer do ano, com ações militares e resgate dos dobrados, que eram tocados nos eventos de antigamente. As quase quatro horas de desfiles reuniram diversos populares nas calçadas e cruzamentos do trajeto. A novidade deste ano ficou por conta do desfile dos amantes dos Fuscas. Com seus carros, os membros do Iguatu Fusca Clube percorreram o trajeto chamando a atenção dos espectadores. Assim como os clubes de motoqueiros de Iguatu marcaram o encerramento do desfile com os dois veículos de duas rodas de grande porte. Entre um desfile e outro de uma instituição, os manifestantes e representantes de movimentos populares realizaram a tradicional marcha do grito dos excluídos, que trouxe como bandeira de luta o fim da violência e da desigualdade social e as palavras de ordem aos políticos cearenses que votaram a favor de reformas trabalhistas e da Previdência. Tieto Henrique, repórter mais. Música